E além de jogadores, comissão, técnica e jornalistas, a tragédia com o avião da Chapecoense também tirou a vida do presidente da Federação Catarinense de Futebol, Delfim Pado Apeixoto Filho, que estava no voo. Então a gente vai até Itajaí conversar com a nossa repórter Juliana Assene. Bom dia, Juliana, com a repercussão na cidade, as homenagens para o presidente. Bom dia, Grazi. Olha, muitas pessoas aqui estão bastante emocionadas, claro, assim como no mundo. Esse é o assunto ainda hoje, né? E Delfim era uma figura muito conhecida aqui na região. Falando um pouco da trajetória dele, o Delfim de Pado Apeixoto Filho estava com 75 anos de idade. Ele começou a trajetória na política aqui de Itajaí, foi um dos fundadores do antigo MDB, hoje PMDB. Ele também foi deputado estadual por três legislaturas, entre 1971 e 1985. E a partir da década de 80, ele começou a cada vez mais se dedicar ao futebol, a partir do momento em que ele se tornou presidente do clube náutico Marcílio Dias, aqui de Itajaí, cidade onde ele nasceu e era também o clube do coração dele. Ele chegou ao comando da Federação Catarinense de Futebol também em 1986 e foi reeleito por cinco mandatos consecutivos. Ele era dono de uma opinião muito forte, por isso muitas pessoas também questionavam esse jeito dele, centralizador. Mas o certo é que Delfim dedicou mais da metade da vida dele ao futebol e conseguiu reerguer muitos times catarinenses e fazer com que essas equipes fossem reconhecidas, inclusive nacionalmente. A última vez que ele entregou uma taça foi no último domingo aqui em Itajaí, na final do campeonato, na Série B, na disputa entre Tubarão e Barroso. O Barroso, que é o time tradicional de Itajaí, conseguiu subir para a Série A e parte dessa conquista tem a ver com o Delfim, que foi um dos principais incentivadores para que esse time voltasse à tona, já que o Barroso, que é um tradicional time de Itajaí, estava fora dos campos há mais de 40 anos. Hoje vai ter uma homenagem no Barroso. Grazi.